Olá pessoal, vamos dar continuidade à apresentação dos nossos vídeos. Lembrando que isso é uma complementação das nossas aulas presenciais, visto em sala de aula. Para quem perdeu, não entendeu, não acompanhou direito, espero que o vídeo tire possíveis dúvidas que você venha a ter. Nesse vídeo em questão, vamos falar da conta de e-mail. É fundamental que cada um tenha um e-mail, dois e-mails, de preferência dois e-mails, para estar usando nas nossas salas de aula. Aqui na escola, vários professores também utilizam, então é interessante você ter uma conta de e-mail. Estarei explicando como criar esse e-mail, tá bom? Vamos lá então, me acompanhe. Pessoal, vamos começar aí o nosso vídeo explicativo, como criar uma conta de e-mail, no e-mail, a gente já falou isso em sala de aula. Lembrando que esse vídeo é apenas uma complementação daquilo que eu explico em sala de aula. Porventura você faltou ou, de repente, não conseguiu criar ou entender direito, então tá aí o vídeo explicando novamente. Já foi falado que é necessário ter uma conta do e-mail, pode ser uma conta que você já conheça, quer dizer, que é sua, uma conta pessoal, que você usa em outro ambiente, em outro caso. E pode ser uma conta do e-mail zerada, criada só para a escola, só para esse nosso momento. Eu recomendo vocês criarem uma conta de e-mail nova. Já tive situações onde a pessoa não utilizou essa conta nova e acabou usando uma conta antiga e chegou um certo momento que a pessoa não conseguiu trabalhar mais porque ela lotou, né, a questão de espaço e não conseguiu mais trabalhar e no final do semestre deu muito problema. Então, vou mostrar aí como criar uma conta de e-mail, tá? Se você quiser usar a sua, tudo bem, não tem problema, mas eu sugiro você criar uma nova. Então, eu fiz uma apresentação, né, que está disponível para vocês, que eu já apresentei em sala de aula, que é como criar um e-mail. Então, eu comento sobre os detalhes, mas eu vou mostrar aqui, né, como criar um e-mail, tá bom? Então, essa é a minha ideia aqui. Então, eu vou parar a minha apresentação, não vou ficar em cima dessa apresentação, vou direto lá mostrando, né, os passos para criar o e-mail. Depois a gente volta aqui nessa apresentação. Então, tá aí, primeira coisa, é você, né, tá aí na, tô na página do Google, né, se você não tá com uma conta de e-mail já aberta, né, ele não sabe quem é você, você é um visitante, né, ele não sabe exatamente quem é você. Então, tá aí, né, se você não se identificou ao sistema com a sua conta Google, então ele vai pedir, vai orientar, né, que você faça o login, né. Repara que ele já tem um link aqui direto também para o e-mail, né, mas em todos os casos é necessário que se faça uma identificação ao sistema. E essa identificação nada mais é do que sua conta de e-mail e senha, tá? Bom, então vamos lá, é, vou entrar na conta do site do Gmail, tá? Estou partindo aqui da ideia que você não tenha nenhum e-mail criado, né, não fazendo parte. Então, tá aí, né, abriu o site para criar a conta de e-mail, pode ser que com o passar do tempo o Google acaba mudando a tela, tá? Mas, basicamente, isso aqui que eu tô mostrando. Você pode vir aqui, ó, criar uma conta, tem um botão aqui em cima, né, de criar uma conta. Pode vir aqui embaixo também, ó, criar uma conta, tá? Fique à vontade aí, os caminhos, né, são vários caminhos diferentes para você criar o e-mail. Se você já conhece, gente, né, já vão para frente, não precisa ficar esperando, que eu tô indo passo por passo, caso você não conheça. Então tá aí, né, nossa tela, nossa janela de criar a conta. Aqui você digita o nome, tá? Pode ser o primeiro e o segundo nome, ou só o primeiro. Aqui é o sobrenome, tá? Tem que ser verdadeiro? Pessoal, é conta de e-mail, né, é sua. Então, acho que vale a pena, né? O próprio sistema, o próprio Google já sugere um endereço para você, ó, ribeirojosealexandre5 arroba gmail, tá? Então esse seria o meu e-mail. Mas se você quiser, né, você pode vir aqui e escolher outro. Vamos lá. Tá? Escolhe outro. Vamos lá. Eu escolhi esse aí, né? Por exemplo, então, o meu e-mail seria josealexandre arroba gmail, tá? Porém, não pode haver duas pessoas diferentes, né, usando o mesmo endereço de e-mail. Então ele tá falando pra mim que esse e-mail já existe, né? E você tem que tentar outro. Ok? Aí ele até sugere alguns aqui. Tem gente que, ah, não, eu quero então J-A-S-J-C-A-S-P ponto. Pessoal, fique à vontade, mas hoje é vigente ficar 10 minutos e não conseguir, né, porque todos os nomes que ele pensou já tem alguém criado. Aí ele sugeriu aqui, né, então, eu tô só testando, né, eu vou aceitar essa sugestão dele. Anotem, tá, gente? Anotem esse e-mail, esse endereço, anotem a senha, porque outro é um outro problema que a gente encontra. Tira foto, escreve no caderno. Eu sei que não é, por questão de segurança, não é a melhor situação, mas pelo menos mais pra frente aí, né? Bom, e agora a senha, né? Então ele tá dando uma dica aqui pra mim, ó. Use oito ou mais caracteres. Então, se eu digitar uma senha pequena, ele não vai aceitar. Essa senha é uma combinação de letra, número e símbolo. Tá, então você tem que colocar letra, tem que colocar número e tem que colocar símbolo. Símbolo seria um arroba, né, ponto, alguma coisa assim, tá? Por exemplo, eu vou colocar o José. Completamente fora, né? José, eu repito, né? Se você quiser, é sempre bom também dar uma verificada, né? Será que... Tem certo? Então tá aí, ó. José, José. Próximo. Olha lá, ele já me falou, olha, cara, é oito caracteres, bicho. Tá, então José, um, dois, três, quatro, cinco. José, um, dois, três, quatro, cinco. Mais seguro, ele tá achando que tá fraco. Então também já vi gente aqui usando senhas simples e ele não aceitando, tá? E ele não aceitando. Tá? E ele não aceitando. Olha lá, acabei digitando errado, né? Acabei digitando errado, acende. Vamos lá. Então, ó, isso aí, gente. Anota no caderno, tá? Vê certinho aí como você vai fazer. Cuidado com minúsculo e maiúsculo, é diferente, tá? Pronto, aceitou. Então, ele aceitou a questão do meu nome, né? Que eu escolhi, aceitou a senha, anota no caderno, já vi gente, fica... Aí chega a semana que vem na outra aula, a pessoa não tá entrando, não sei, quer dizer, não pode. Anota aí, tá? Na questão de segurança, eu sei que isso não é o procedimento melhor, mas pelo menos você não vai ficar vendido durante as aulas. Então, eu vou completando os dados que ele tá pedindo pra mim, tá? Número de telefone, bota o número certo, o número tá na tua mão. Às vezes a pessoa coloca o número que não tem nada a ver, vou inventar, blá, blá, blá. Aí ele manda um código, SMS. Aí, se é um número que não tem nada a ver, não é você que vai receber, então tem que colocar o número certo, tá? Endereço de recuperação de senha ou recuperação de conta, bota um outro endereço de e-mail. Porque se der algum pau e ele precisar mandar uma confirmação, uma verificação, ele vai mandar pra esse outro e-mail. Então, bota um e-mail correto aqui que você possui, né? Aí, aqui, quando você nasceu, aqui você pode, se quiser, mentir, tá, gente? Eu recomendo todos acima de 18 anos. Porque quem coloca abaixo de 18 é considerado menor e algumas coisas que você tentar fazer, ele não vai deixar. Então, quem já tem 18, legal. Quem não tem, por questão de teste nosso aqui, tá? Eu recomendo fazer um esquema pra ter mais de 18. E o gênero e tal. E vamos para a próxima. Se eu não completar aqui, ele não continua. Até chegar o momento que ele vai finalizar a minha criação de conta, né? E pronto. Eu não vou colocar aqui, tá? Mas ele vai finalizar. E aí já vai abrir, né? Aí você já tá com o e-mail criado. Próxima vez que você abrir o Google, né? Loga-se. Vai lá e loga-se no Google, né? Ele vai pedir o nome de e-mail e senha pra poder o sistema saber quem é você. E aí, beleza. Aí a gente vai... Vamos conseguir usar todos os serviços do Google, né? Durante as nossas aulas. Tá certo? Então eu não vou continuar aqui, mas faço aí de vocês, porque eu já tenho vários, né? Não vou nem criar um outro novo aí. Tá bom? Bom, espero aí ter ajudado vocês na criação do e-mail. Então pra quem nunca criou, tá aí o procedimento. Tá bom? Quem já tem, sugiro criar um novo e-mail. E repito. Tá? Coloque informações verdadeiras. Login, senha, nota. Tira foto ou anota. Porque você vai precisar usar depois. Com certeza. Tá bom? Espero aí ter conseguido explicar pra vocês e ter conseguido fazer aí o que é necessário. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E aí 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 E aí